Eu acredito nisso. E o que você acha, bicho? Pega a colinha aí. É, sim. Da lei 13.979. Você sabe qual é essa lei? Não, não sei, não sei. Você não sabe? Não sei, não. É a lei assinada pelo... Sou chão do milhão, você fica perguntando pra mim. Ok. Essa é a lei assinada pelo Jair Bolsonaro, que torna obrigatória a vacina. E que dá poderes aos governadores e aos prefeitos de vacinarem compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, as pessoas. Então, é o seguinte, essa é uma lei assinada pelo senhor Jair Bolsonaro. E essa lei diz o seguinte, artigo 3 dessa lei, pelo seu mito, ela diz o seguinte. Para o enfrentamento de emergências de saúde pública e de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras seguintes medidas. Determinação de realização compulsória, ou seja, obrigatória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostra clínica, vacinação e outras medidas profiláticas, ou tratamento médico específico. O teu próprio mito assinou a lei que dá poderes aos governadores e prefeitos obrigarem as pessoas a se vacinar. O que você tem pra dizer disso daí? Tá aí. Ué? Ué, eu não... Quando que eu já disse que Bolsonaro é perfeito? Você não tá pegando um cara que... Ah, então ele errou. Ué, se ele de fato tiver feito isso, que eu nunca li essa lei, no sentido de... Ah, você não sabe da lei. Eu não sei. Você é vereador, mas você não sabe da lei. Ah, tá. Lei federal? Eu sou obrigado a saber a lei federal? Ela é federal? Eu sou obrigado a saber de tudo? Você precisa saber da lei que influi sobre os municípios. Tá, você sabe... Quantos projetos de lei eu protocolei na câmera? Eu sei, cara. Você não sabe? Não sei, não. Então pronto. Não sei, não. Você vai querer usar agora de... Ah, você não sabe? E aí você não pode falar sobre um assunto? Mas essa é uma lei que implica justamente... Olha só. Eu estou dizendo que se ele de fato fez isso de obrigatoriedade das vacinas, eu não concordo. É isso que você quer ouvir? É pronto. Ah, você não concorda? Não concordo. Então por que que ele... Se ele é contra a vacina, se o próprio... Ah, é, eu tô gaguejando. Seguinte, campeão. Se o próprio Bolsonaro, ele assina uma lei que... Posso ver? Pode, pode ver aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Vê aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Que ela tá valendo até hoje, campeão. Tá bom? Opa! Ele não sabe nem de hemenêutica, bicho. Eu bati o olho aqui e já saquei. Dá só uma olhada aqui. Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância na sola da corrente do coronavírus, poderão ser adotadas. De um momento aqui, tá falando que é coercitivo, não? Em nenhum momento tá falando que é coercitivo. Tá aqui, campeão. Poderão... Olha aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Arrasgou o negócio, senhor. Que você trouxe uma olhinha. Faz a colinha. Aqui, ó. Não, não, aqui. Essa câmera pega. Aqui? Não, aqui, ó. Tem uma câmera compulsória. Lê aí, cara. Presta atenção. Poderão ser adotadas. Poderão é de possibilidade. Isso. E em nenhum momento ele tá colocando aqui que deve ser feito isso. Exatamente. De forma coercitiva. E ela tá dando poder ao quê? Tá, mas... Aos prefeitos e aos governadores. Tá colocando como se deve fazer isso. Poderão é possibilidade. Poderão. Eu nem lê, gente. É difícil. Ah, não é? Acabei de bater aqui. Olha só. Poderão é possibilidade. Qualquer um de vocês. Possibilidade. Tá bom. Tá bom. Beleza. Próximo. Tá aqui, ó. Tá aqui. Qualquer um de vocês pesquise o seguinte. Covid-19, lei criada por Bolsonaro, dá poder a estados e municípios para fazer vacinação obrigatória. Essa é a lei que é usada até hoje. Você concorda com a vacinação compulsória? Cara, eu preciso refletir a esse respeito. Mas o que eu acho? Só para não falar que o Bolsonaro tá certo. Não entendi. Você não pode se posicionar. Como conservador, eu acredito que o direito coletivo deve ter a primazia sobre o direito individual. Ah, é? Eu acho. Eu acho que sim. Então tá aqui, cara. Qualquer um pode pesquisar. Então você é favorável. Fala. Qualquer um. Cara, em diversas situações eu sou assim. Então, por exemplo, quando você vai para a Amazônia, você é obrigado a tomar vacina por causa de febre amarela. Ah, também. Quando você vai para a África, também. Até mesmo a vacinação de crianças acontece de maneira normal. Agora vocês criaram um grande pandemônio a respeito de vacinas. Mentindo a respeito delas. Não mentiu. Mentiu sim. O Conde eu menti. Tem um vídeo seu, cara, onde você fala que você confunde memória imunológica com anticorpos neutralizantes. Sim, da vacina da Pfizer, né? Da vacina da Coronavac. Da Coronavac. Perdão, verdade. A esposa desse rapaz tomou a Pfizer e mostrou que ela tinha ali uma eficácia maior, né? Qual a diferença entre anticorpos neutralizantes e memória imunológica? Não sei. Então, cara, como é que você faz um vídeo desse, bro? Escuta aí, escuta. Esse vídeo, por exemplo, eu vi que você falou a respeito daquele vídeo. Como é que você faz um vídeo desse, bro? Então, aquele vídeo lá, por exemplo, eu perguntei ao médico, eu perguntei ao médico e ele me explicou aquilo. E se você faz ali, obviamente, uma regra de três com relação àquilo dali, deixa bem claro que um tomou a Coronavac e, de fato, tinha uma certa porcentagem, que estava abaixo, e o outro foi tomar a Pfizer e estava alta. Agora, o que eu sempre critiquei, inclusive naquele vídeozinho patético que vocês fizeram lá junto com o pessoal da MBL, colocando como se eu tivesse tomado a vacina e fiz alguns tweets ali contra a vacina, na verdade, eu estava só colocando ali todos os riscos que a vacina, de fato, da Coronavac, principalmente, que a Coronavac tem. A gente está vendo, por exemplo, vários efeitos colaterais que todo mundo ignorou. A Pfizer, por exemplo, tinha feito um contrato colocando que 100% da responsabilidade dos efeitos colaterais seria do governo brasileiro. O efeito colateral é 0,0000001%, campeão. A partir de quem que falou isso para você? Da população mundial. Não, não, não. Da população mundial. Qual fonte? Qual fonte? Não, você pode pegar o Imperial College a respeito. Ah, tá, beleza. Porque você pegou um médico e você falou, eu acho um cara... Então, a Pfizer não tem, a Coronavac não tem efeitos colaterais que está acontecendo agora. Eu acho, campeão, um cara que foi, inclusive, aprovada. pela Anvisa, teve seu registro definitivo pela Anvisa agora. Depois ele comprou. Agora. Ok. Agora. Então, é o seguinte, eu acho um professor de geologia para defender a Terra plana. Você já descobriu se a Terra é plana ou é redonda? Eu falei que, eu falei que, obviamente, ela é... Nossa, usar esse vídeo é sacanagem, os caras não tem nada para falar contra a Anvisa. Mas você já descobriu? Não, nunca, é óbvio. Você não estudou? É óbvio que ela é. Eu falei que eu não estudei igual os caras estudam, porque é igual você falou. Você vai achar um cara que vai... Não, peraí. Não, só quero saber, cara. Não, só quero saber. Não, só quero saber...